Salve, irmãos e papais do Senhor! Marcos 10, aleluia, 58, que diz assim, e Jesus falando disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Aleluia, ele está te perguntando nessa noite, ei filho, ei filho, o que queres que eu te faça? Aleluia, ele está te perguntando, eu te convido a abrir a boca e começar a dizer para ele. Aleluia, o que queres que eu te faça? Aleluia, essa palavra, aleluia, é uma palavra conhecida que vem falar de um cego. Aleluia, um homem que se encontrava à beira do caminho, um homem que sofria de uma enfermidade. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus chegando naquela cidade, aleluia, a história daquele homem, ela vai mudar. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando ele escuta que Jesus está naquele lugar, ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim. Aleluia, meu irmão, eu não vou chegar. Aleluia, mas ele estava atento. Aleluia, ele estava ouvindo que Jesus estava naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que agora aquele homem começa a gritar. Aleluia, Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa. Já não é dito nessa noite que Jesus está aqui. Aleluia, então mais alguma coisa. Aleluia, mas ele estava atento. Aleluia, mas ele estava atento. Aleluia, mas ele estava atento. Aleluia, a Bíblia vai dizer que agora aquele homem começa a gritar. Aleluia, pastor, Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim. Aleluia, e a multidão que cercava Jesus naquele lugar, começa a dizer para ele, dizendo, ei, fica quieto, ele não vai te ouvir. Para que ele está clamando? Ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia vai dizer que ele continua vagando. Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim. Não importa a situação que você esteja, não importa o que tiver para você, permanece na posição. E aí, vem o rote a camada. 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 Não pode estar chorando Não pode estar chorando Não pode olhar pra situação e não ver nada acontecer Permanece na posição Não importa a multidão que te rodeia Permanece na posição Sabe o que? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus para Na mão da chuva A Bíblia vai dizer que Jesus Ele para Ele volta a chamar aquele cego Sabe o que é interessante? É que aquele homem era cego Ele não poderia chegar a ser Jesus Porque ele não sabia onde Jesus estava Alguém deve ajudar aquele homem Alguém sabe quem ajudou? Foram aqueles mesmo que mandaram ele ter quieto Ai, devolva Foram os mesmos Que disseram pra ele Que aqueles foram os mesmos Que tiveram que segurar a mão dele E levar ele até Jesus Ei, deixa quem quiser Falar Deixa quem quiser falar de você É porque é porque quando Jesus chega E ele para A multidão não pode impedir Que você recebeu o que mais tem pra você Ei, não A multidão tentou impedir Que aquele homem recebesse o milagre Ei, mas quando Jesus Ele chega Ai, não é quando Jesus Ele te faz uma promessa E ele diz pra você E ele diz pra você O que vai fazer Permanece na posição Ai, não é que você não esteja vendo nada Ai, não é que todo mundo diga pra você Para de mostrar Continua na posição Ai, não é que a Bíblia vai dizer Que Jesus Juntas chama aquele homem E quando aquele homem Chega diante a Jesus A Bíblia vai dizer Que ele lançando Desse Foi ter com Jesus Ai, não é de qualquer maneira Ai, não é de qualquer maneira Ele não vai ser de qualquer maneira não Vai ser você na posição Ai, não é porque ele vai te honrar E a Bíblia vai dizer Que esse homem Ele foi curado Daquela enfermidade Ai, não é quem crê Nessa noite Que vai ser curado Ai, não é quem crê Nessa noite Ai, não é que a porta Não vai abrir Ai, não é que a barriga Não vai estar restiturida Ai, não é que a barriga Ele nessa noite Vem Ai, não é quem Ele está te perguntando O que queres que eu te faça Ai, não é quem não adora você Olha só a noite Ai, não é que a cabeça Adora a ver Porque tudo você adora aqui Ai, não é que quando você Mais alguma coisa Mais alguma coisa Eu sou bem aqui Ai, não é quem A minha mãe Eu adoro E esse homem Eu espero que o que eu te amo O que eu te amo Eu te amo